boa tarde pessoal estamos mais uma vez na batalha estamos com agora uma potência da estúdio r x3 que é da do barney né dos barzinho aqui da avenida e queimou o canal esquerdo essa potência é terrível desmontar muito mal montada mas funciona bem eu nunca vi tanta pendurada igual é muito ruim de desmontar é horrível cheio de frescura e assim que eu arrumar que eu consertar eu posto o vídeo dela funcionando esse canal tem curto ele não funciona essa é a x3 da estúdio r obrigado